Oi meus amores, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a decoração de Natal que eu estou fazendo aqui em casa. Sim, vou mostrar tudo pra vocês. Se você não viu o vídeo do tour lá no Dollar Tree e das coisinhas que eu comprei pra fazer a decoração, vou deixar tudo aqui no card pra você ver, tá bom? Bom pessoal, eu mostrei no vídeo anterior sobre o Natal algumas coisas de decoração que eu comprei e aqui estão essas coisas, tá? Lembrando que eu já tinha algumas coisas antigas, a Chloe que tá aqui tentando pegar as coisas. Eu já tinha algumas coisinhas antigas que eu vou reaproveitar algumas coisas e vou também usar, mas vou começar montando com todas as coisas novas que eu tenho, tá? Então tem esse Papai Noel muito lindo, que é novo. Eu comprei também, olha, uma estrela pra colocar no topo. Se vocês quiserem ver coisa por coisa, pode ir no vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card, tá? E você vai lá conferir. Então vamos começar. Bom meus amores, eu vou começar colocando essa barrinha como se fosse uma saia aqui no pé da árvore. Eu até amarrei o pé da minha árvore nessa mesinha pras crianças não derrubarem. E aí, gente, eu comprei, achei muito lindo, é de boneco de neve e faz toda uma diferença. Olha só como tá ficando, fica muito lindo. Agora, gente, eu vou colocar as bolinhas na árvore. Eu comprei bolinhas douradas, rose gold, eu achei que ficou muito lindo. Eu achei essas cores lindas, com um tamanho assim médio pra pequeno. Ficou um contraste bem bonito, eu achei que a árvore vai ficar bem clean, conforme vocês vão vendo. Também comprei bolinhas douradas, ficou bem bonito. Olha o resultado, gente, que lindo. Só com as bolinhas já dá um charme. Gente, eu já tinha essa decoração, ela é antiga, são borboletas e uns flocos de neve. E eu acho lindo essa decoração, então eu resolvi também colocar e ficou muito gracinha. Bem clean, do jeito que eu queria mesmo. Eu também tinha esses sinos de uma decoração antiga e eles são lindos, 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 lindos. Então eu também resolvi colocar juntamente com essas bengalinhas, que são o que vai dar o contraste, assim, sabe? As bengalinhas vermelhas com branca, vai dar todo um contraste na árvore, fora que elas são comestíveis. Então a visita que chegar aqui em casa, pode pegar uma bengalinha dessa e levar pra casa. É doce, muito gostosinha, muito legal mesmo. Olha que lindo, gente, ficou um amor, ficou lindo. Eu também comprei esse Papai Noel e queria muito colocar ele num lugar avulso, assim. E aí eu tenho essa luminária que fica ao lado da árvore, ficou muito legal. Achei que ficou um lugar bem estratégico, ficou muito lindo. Já tá ficando bonito, tá ficando bonito. Gente, claro que eu tinha que colocar uma estrela no topo dessa árvore, não tinha nada no topo. E deu um trabalhinho pra colocar essa estrela, mas eu subi lá e consegui colocar. Pena que eu não consegui fazer uma filmagem tão legal dela aqui, mas ficou linda, ela deu toda uma diferença, sabe? Realmente uma estrela no topo, é um símbolo, assim, máximo. Fica muito lindo na árvore. Esse Merry Christmas é de uma decoração antiga também, eu amo ele, eu acho ele muito bonito. E eu achei que essa parede do ano tava muito branca, então eu decidi colocar aqui nessa parede. E também coloquei as botinhas, eu não tenho lareira aqui em casa, mas eu achei que as botinhas aqui deram todo um charme. Ficou muito lindo, olha como, com poucas coisas, a gente consegue fazer uma decoração super bonita. Eu realmente estou muito apaixonada nessa decoração. Agora dando um zoom geral, assim, pra vocês verem como tá ficando bonito, gente. Olha que lindo! Lembrando que eu coloquei o pisca-pisca antes, tá? Pra facilitar mesmo. Gente, eu comprei essa toalha de mesa, ela é retangular e ela é de plástico. E o que que eu fiz? Eu cortei, porque minha toalha de... minha mesa, na verdade, é quadrada, é pequena, é uma mesa improvisada. E ficou lindo! Ficaram duas toalhas, o meu guardei. Ficou certinho na minha mesa, ficou uma gracinha. Eu também comprei essas flores brancas, ela vem com essa... eu acho que é uma pinha, eu acho que é esse o nome. E eu achei muito lindo, muito cara de Natal, de fim de ano. Também comprei esses galinhos com essas bolinhas amarelas, eu achei que ia dar... fazer um jarro bonito, sabe? Eu achei que ia ficar bem legal. Então eu coloquei os dois aqui e olha só, gente, vai dar um super resultado, vai ficar realmente um arranjo bem bonito pra mesa. Olha, ficou lindo, não ficou? Eu amei esse jarrinho, eu achei que deu toda uma diferença. Eu coloquei, gente, também, depois, algumas pedrinhas nesse jarrinho pra ficar um pouquinho mais pesado pras crianças não derrubarem. Comprei também algumas coisas aqui pra pôr na mesa, como esse pratinho, comprei também guardanapo e esses pirulitos aqui, que eu vou colocar dentro dessa latinha, pra quando vier alguém, quiser pegar um doce, tudo, a gente vai ter aqui pra servir. Gente, olha que mesinha mais charmosa. Ficou linda, ficou simples, ficou bonita. Eu gostei no resultado. E aqui dentro eu coloquei os pirulitos, ficou muito gracinha. Esse laço, ele é de uma decoração passada, eu amo ele, achei ele muito bonito. E eu vou colocar ali na minha varanda, juntamente com essa bota também, que eu já tinha usado em uma outra decoração, em um outro apartamento. E essas bengalinhas também, então, vai tudo pra minha varanda. Olha que lindo! O laço ficou bem na porta. Tanto a bengalinha quanto a bota, eu coloquei nas paredes, ficou bem bonito. O Marcos tinha colocado pra mim, gente, já esse pisca-pisca aqui fora. A noite fica lindo, fica muito bonito. Ficou, assim, uma decoração muito linda. E essas plaquinhas, gente, o que falar dessas plaquinhas de jardim? Meu jardim, como vocês podem ver, não tem nada. Eu não tinha decorado ainda com absolutamente nada. E eu pedi pro Marcos colocar pra mim essas plaquinhas, só as três mesmo, e já deu um super charme, assim, bem na entrada, sabe? Ficou muito, muito bonitinho, gente. Ficou lindo, lindo, lindo. Essa guirlandinha é uma guirlanda bem simples, mas que eu amo ela, eu acho esse sino bem bonito. Eu ia ter decidido esse ano colocar ela mesma, eu ia colocar uma outra guirlanda, só que eu não comprei, então vai ficar essa mesma. Agora vamos pro resultado final, gente, da nossa decoração. Vou fazer aqui um resumão pra vocês. Ficou tudo muito lindo. Eu pensei em cada cantinho, sabe? Eu fiz com muito carinho. Todo mundo sabe que eu comprei tudo na lojinha de Andola, é uma lojinha super em conta mesmo, qualquer coisinha de Andola, e tem coisas lindas. Então eu fiz uma decoração aqui nos Estados Unidos, de uma loja bem barata, uma coisa simples, mas que vocês podem ver que fica bonito. É uma decoração bonita, mesmo com coisas muito simples. E eu amei, eu simplesmente amei o resultado, comprei quatro botinhas, que é uma pra mim, uma pra Camille, uma pro Marcos e uma pra Chloe. Ficou muito fofo. A mesa, eu acho que é um top também bem especial. É muito legal a gente deixar a mesa decorada nesse fim de ano. É uma coisa mesmo de aconchego, pra você sentar, tomar um café da manhã, sabe? É muito carinha mesmo de fim de ano, de Natal. E eu achei que ficou muito lindo. Eu acho que a mesa é um lugar muito importante pra você usar uma decoração legal, um arranjo legal, uma toalha de mesa bonita. Fica muito legal. E a varandinha, não posso nem falar nada, porque ficou linda. Eu filmei também um pedaço em que eu vi pra vocês à noite. Pena que com essa câmera a gente não consegue fazer jus à imagem real, o tanto que fica linda. Mas deu pra ver um pouquinho, ficou realmente bonito. O jardim ficou lindo. Eu amei esse espacinho com essas decorações. Deu todo um charme. Ficou muito lindo. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, o que você vai fazer? Além de deixar o seu like, você vai me marcar lá no Instagram com uma foto da sua decoração. E eu vou compartilhar dos meus stories, tá bom? Então eu espero muito ver você por lá. Um beijo grande. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e recomendar esse vídeo pra quem você acha que vai gostar. Beijo, beijo e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!